Música Abra os braços assim Deus, Deus, meu Chame Ele de Pai, Pai Meu, meu Amor Meu Tudo Razão de tudo Deus Meu Arca e senha Meu Farol O farol que eu Preciso Como eu preciso Diz aí, Pai Eu preciso te sentir todo dia Eu preciso Eu preciso 조te Jardin 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 Abra os braços, diz, 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 diz Eu acendo o farol, o farol que eu preciso Como eu, eu preciso te sentir todo dia Vocês vão agir e olhar E eu preciso, quem precisa dele Levanta a mão pro céu e solta a voz aí Na pressão do Espírito Santo diz Oh! Tenda a minha vida A minha vida A tua mão pro céu Levanta a mão pro céu E solta a voz aí Na pressão do Espírito Santo diz Mais um, 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 terra minha Eu preciso do Senhor todo dia, todo dia, dia, dia Eu preciso do Senhor todo dia